Item 13, processo 48.500, 65.83, 2006, 7.3. Solistação da EnerPeixe S.A. para manter a configuração atual dos sistemas de medição para faturamento instalados na UHE Peixe Angical e para retorragir ao mês de fevereiro de 2006 o contrato de compartilhamento de instalações firmado em julho de 2013 com a Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins em decorrência do despacho 1730 de 2013. Diretor relator, doutor José Jorosa. Desde julho de 2007, de 6, a Celtim se conecta à rede básica por meio do barramento de 138 da S.A. ou H.E. Peixe Angical sem contudo efetuar o pagamento dos encarnes de uso do sistema de transmissão. Tal fato ensejou a publicação do despacho 1730 em junho de 2013 e o referido do despacho estabeleceu os requisitos a serem cumpridos pela Celtins e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico com vice-regularização de acesso da Celtins à rede básica na S.A. Peixe II sob responsabilidade da Intesa por meio da conexão de barramento 138 da UHE Peixe Angical sob responsabilidade da EnerPeixe. Para tanto o despacho determinou a Celtins aditar o CUSI nº 15 de 2002 celebrado com o INES para incluir como ponto de contratação a S.A. 500 KV Peixe II firmar o CCT com a Intesa responsável pela S.A. 500 KV Peixe II e encerrar o contrato de conexão do sistema de distribuição nº 6 de 2006 e o contrato de uso do sistema de distribuição o CUSI nº 7 de 2006 firmado com o INER Peixe e formalizar o contrato de compartilhamento de instalações relativo ao uso compartilhado das instalações de conexão sob responsabilidade da EnerPeixe compreendidas entre o barramento 138 da UHE Peixe Angical e o barramento de 500 KV da S.E. Peixe II Nesse sentido, em 30 de 8 de 13 a EDP apresentou o cópio dos distratos do CCD nº 6 e do CUSI nº 7 e cópio do contrato de compartilhamento das instalações relativo ao compartilhamento das instalações compreendidas entre o barramento de 138 KV da UHE Peixe Angical e o barramento 500 KV da S.E. Peixe II firmados entre a CELTIN e a EnerPeixe Em 12 de 13, a EnerPeixe solicitou a análise da hipótese de manutenção da atual configuração dos SMF instalados na UHE Peixe Angical Em 12 de 14, a S.E. IT solicitou a avaliação do INS e da CCE quanto à possibilidade de manutenção da medição atual tendo em vista que a EnerPeixe e a CELTINS compartilhem o acesso à rede básica desde julho de 2006 com conexão da CELTINS ao barramento 138 KV da UHE Peixe Angical e que a atual configuração dos SMF permite a apuração dos montantes de uso do fator potente de ambos os usuários da rede básica Em fevereiro de 14, a EnerPeixe solicitou a anel ressarcimento pela CELTIN dos custos incurridos em razão do compartilhamento de instalações no período de fevereiro de 2006 a julho de 2013 Em fevereiro de 14, a CCE e o INS, em resposta à consulta da SRT informaram que a manutenção da atual configuração de medição seguiria imputando as perdas da instalação compartilhada apenas para a EnerPeixe e que o INS não poderia verificar o fator de potência do setor de 138 da usina bem como a apuração correta do MUST verificado Em junho de 14, a SRT, por meio de nota técnica nº 192 analisou as duas solicitações da EnerPeixe e em sorteio público realizado em julho de 14 fui sorteado relator da matéria É o relatório Procuradoria Trata-se aqui de uma série de pleitos da EnerPeixe matéria que foi instruída pela SRT e o conteúdo que é essencialmente técnico não tem um conteúdo jurídico mas de qualquer forma é matéria do âmbito de competência da diretoria do artigo 3º, inciso 19 portanto matéria em condição de ser deliberada pela diretoria Por meio do despacho 1730, a ANEL estabeleceu os requisitos a serem cumpridos pelas Celtinhas, EnerPeixe e INS com vistas e regularização do acesso da Celtinha à rede básica na SE Peixe 2 sob responsabilidade da Intesa por meio de conexão ao barramento 138 da UHE Peixe Indical sob responsabilidade da EnerPeixe Assim, o referido despacho teve por objetivo regularizar o acesso da Celtinha à rede básica que desde fevereiro de 2006 deveria ter firmado o CCT com a Intesa custo com o INS e arcado com os custos do sistema de transmissão No caso, trata-se de solicitação da EnerPeixe para manter a atual configuração do SMF instalado na UHE Peixe Indical e para retroagir ao mês de fevereiro de 2006 o contrato de compartilhamento de instalações firmado em julho de 2013 com a Celtins em decorrência do disposto do despacho 1713-13 E conforme mencionado em 1º de julho de 2013 a EDP firmou o CCI relativo ao compartilhamento das instalações sob responsabilidade da EnerPeixe compreendida entre o barramento 138 da UHE Peixe Indical e o barramento 500KV da SE Peixe 2 e nos termos acordado entre as partes o início da vigência do CCI retroagiu a 6 de junho de 2013 em atendimento ao despacho 1730 e o termo foi fixado em 30 de janeiro de 2020 podendo ser prorrogado em razão de a ANEL por meio do despacho 1730 ter reconhecido o uso do sistema de transição pela Celtins desde julho de 2006 entende a EnerPeixe que o CCI recente firmado entre as duas empresas deveria ser retroativo àquela data assim a EnerPeixe solicitou a ANEL ressarcimento pela Celtins no valor de pouco mais de 2 milhões de reais correspondente a prestação de serviço de operação e manutenção das instalações compartilhadas no período de fevereiro de 2006 a julho de 2013 segundo a EnerPeixe tal valor corresponde àquele atualmente pago pela Celtins decrescido mensalmente da avaliação da inflação IPCA nos termos do CCI firmado por essas empresas e o despacho 1730 de 2013 ao determinar o uso compartilhado das instalações de conexão não alterou a forma de compartilhamento até então existente proposta pela EnerPeixe e Celtins e acatada pela ANEL em 2005 tampouco implicou em determinação para firmar CCI ou que o compartilhamento ocorra de forma onerosa não diante do esposo não cabe acolher o pleito da EnerPeixe uma vez que não compete a ANEL deliberar contra a solicitação de retroagir o CCI a fevereiro de 2006 instrumento contratual bilateral acordado em julho de 2013 entre o solicitante e a Celtins ao regularizar o acesso da Celtins a rede básica o INS e a CCI atribuirá a EnerPeixe a responsabilidade por instalar 3 SMF no barramento 138 da UHE Peixe Angical nas conexões dos transformadores elevadores 138-138 das 3 unidades geradoras da usina para que fosse possível apurar corretamente o montante de uso e o fator de potência de ambos os usuários da rede básica e conforme informado pela CCI atualmente a apuração do montante de uso da UHE Peixe Angical é obtida pela diferença entre as medições do SMF instalado na conexão das instalações compartilhadas ao barramento 500KV da SE Peixe 2 e do SMF instalado na conexão da Celtins no barramento 138 da SE UHE Peixe Angical e nessa configuração as perdas elétricas das instalações compartilhadas compreendidas entre o barramento 138 da UHE Peixe Angical e o barramento 500KV SE Peixe 2 são atribuídas ao UHE Peixe Angical a EnerPeixe solicita análise quanto a possibilidade de manter a atual configuração dos SMF instalados na UHE Peixe Angical alegra que a atual localização desses sistemas instalados atende o disposto do procedimento de rede e que a EnerPeixe e a Celtins compartilhem o acesso à rede base desde julho de 2006 caso mantida a necessidade de adequar os SMF sob responsabilidade da EnerPeixe solicita que os custos relativos à instalação dos três sistemas adicionais sejam suportados pela Celtins cujo acesso à rede base ocorre por meio de instalação sob responsabilidade da EnerPeixe e segundo a SRT havendo a assunção de responsabilidade pela EnerPeixe das perdas elétricas nas instalações compartilhadas independentemente do sentido do fluxo de potência a configuração atual dos SMF seria satisfatória para a apuração dos montantes de uso e fator de potência nos dois usuários da rede base e considerando tal premissa a SRT consultou tanto o INS como a CCA quanto a possibilidade de manter a medição na configuração atual nos termos do ofício 32 e em resposta a CCA informou que manter a configuração atual do SMF continuaria a imputar a EnerPeixe as perdas elétricas nas instalações compartilhadas enquanto o INS informou que não poderia verificar o fator de potência no setor 138 da usina bem como apurar o montante de uso correto todavia avaliar a possibilidade de manter a atual configuração dos SMF o HEP chingical considerando a assunção de responsabilidade das perdas elétricas nas instalações compartilhadas pela EnerPeixe a SRT na nota técnica 192 firmou o seguinte entendimento para a CELTINS o montante de uso e o fator de potência pode ser obtido por meio do SMF instalado na conexão da CELTINS no barramento 138 ao HEP chingical pois resultariam em mesmo valor a ser obtido por meio da SMF instalado na conexão da RT 500KV chingical peixe 2 a rede básica a batida das perdas elétricas nas instalações compartilhadas as quais devem ser atribuídas a peixe chingical ressalto-se que apesar de o fator de potência ser obtido por meio do SMF instalado do lado 138 devem ser atendidas as faixas de fator de potência estabelecido para o nível de 500KV nos procedimentos de rede e para a EnerPeixe o montante de uso pode ser obtido com base na respectiva energia ativa calculado por diferença na forma atualmente empregada pela CCE e o fator de potência pode ser obtido por meio dos SMF para a medição da geração bruta da usina instalado na saída das três unidades de geração em resumo acompanho o entendimento firmado pela AreaTec quanto a impossibilidade de por iniciativa da NEO retroagir a fevereiro de 2006 o CCI acordado em julho de 2013 entre a EnerPeixe e a Seltins assim como a possibilidade de manter a atual configuração dos SMF instalado na UHA em Gical com apuração do fator de potência e do montante de uso dos dois usuários da rede básica diante do exposto do processo voto primeiro por negar o movimento ao pedido da EnerPeixe de retroagir a fevereiro de 2006 o CCI firmado em julho de 2013 com a Seltins relativo ao compartilhamento de instalações sobre responsabilidade da EnerPeixe para o acesso à rede básica da UHA Peixe e da Seltins na subestação Peixe 2 sob responsabilidade em tesa atribuir à EnerPeixe a responsabilidade pelas perdas elétricas nas instalações compartilhadas para acesso à rede básica da UHA Peixe Angical e da Seltins na subestação Peixe 2 sob responsabilidade da Entesa e manter a configuração atual do sistema de medição para o faturamento instalado na UHA Peixe Angical e além disso determinar ao INS a revisão do parecer de acesso da Seltins à rede básica na SEP Peixe 2 em 500KV emitido por meio de carta 310-200-2013 de 8 de julho de 2013 eu voto em discussão em votação com o relator eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator Procâmica de Turíde decidiu por negar provimento ao pedido da ENER Peixe de retroagir a fevereiro de 2006 o contrato de compartilhamento das instalações CCI firmado em julho de 2013 com a Seltins relativo ao compartilhamento de instalações sob responsabilidade da ENER Peixe para o acesso à rede básica da usina de elétrico Peixe Angical e da Seltins na subestação Peixe 2 sob responsabilidade da integração transmissora de energia Intesa 2 atribuir à ENER Peixe a responsabilidade pelas perdas elétricas nas instalações compartilhadas para o acesso à rede básica da UHEP Angical e da Seltins na subestação Peixe 2 sob responsabilidade da Intesa 3 manter a configuração atual do sistema de medição para faturamento instalado na UHEP Angical e 4 determinar ao ONS a revisão do parecer de acesso da Seltins à rede básica na SEP 2500KV emitido por meio de carta de 8 de julho de 2013 próximo vídeo